Já imaginou você ter mais de 80 lojas de móveis e decoração para você decorar com bom gosto a sua casa? Já imaginou um lugar com toda essa infraestrutura, conforto, estacionamento e tudo com uma super infraestrutura te esperando todos os dias para você encontrar lançamentos, vários estilos. Aqui você tem toda a infraestrutura para decorar muito bem a sua casa. São mais de 80 lojas, tá? Aqui também você tem uma parte de recriação, tem fraudário, tem o centro cultural, que é muito legal você fazer uma visita, são 2.500 vagas de estacionamento gratuito, agências bancárias, praça de alimentação, tem também lazer, tem o Interlar Play que é muito movimentado e aqui você tem dentro do shopping Interlar Aricanduva o Casa e Companhia com 21 lojas. São expositores, são fabricantes que estão aqui com vários estilos para você decorar a sua casa com bom gosto. Então você aproveita, faz uma visita, faz compras, passeia, você tem infraestrutura de shopping, tá? Tem cinemas, por exemplo, o Cinemark aqui é o máximo, são 14 salas de cinema. Tem o Castorama com 20 mil metros quadrados para você decorar, reformar. Você que está em construção, você vai encontrar tudo no Castorama com preços especiais. Shopping Interlar Aricanduva, você tem toda a infraestrutura aqui e o horário de funcionamento, todos os dias das 10 às 22, inclusive domingos e feriados. E olha só, nesse mês você tem 100 ofertas, você tem 100 oportunidades para ganhar. São 100 dias, 100 ofertas e 100 cheques de 100 reais para você. Ajuda nas compras? Então venha para o Shopping Interlar Aricanduva. Tudo isso te esperando de segunda a domingo das 10 às 22. Fica na Avenida Aricanduva, 5555, junto ao Shopping Aricanduva. Informações do telefone da administração 6721-2000.